Olá amigos empreendedores e empreendedoras do meu Brasil mais uma vez eu João Marcelo aqui do Clube dos Assados estou aqui para mostrar para vocês qual a diferença né e qual o melhor frango para a gente trabalhar eu tô aqui ó com a carcaça temperada então tem muitos empreendedores aí que cometem o erro de estar comprando carcaça temperada e retemperando então pelo amor de Deus não façam isso compra frango in natura e tempera se comprar temperado não tem problema mas não precisa retemperar ele bom que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte vamos lá então essa carcaça temperada aqui ó presta atenção aí essa carcaça temperada ela custou para gente eu dar uma melhorada aqui na altura do vídeo para que vocês possam me ver melhor aí então aí ficou bom bom então essa essa carcaça temperada ó ela custou para gente ó frango inteiro carcaça da granja sem miúdo que é essa carcaça temperada ela custou 10 e 88 quilos então vamos lá anota aí papel e caneta na mão essa caixa veio com 3 6 9 a caixa dela veio com 18 quilos então vamos por 18 quilos vezes 10.88 marca aí então essa caixa custou 7 95 e 84 certo dividido por 9 que veio na caixa saiu 21 e 75 então tá vendo que já que ficou bem caro 21 e 75 beleza agora imagina se você foi temperar ela ainda e fora o tamanho dela né vamos dividir aqui ó 18 dividido por 9 vai dar em média de 2 kg isso congelado mas ó aqui já tá descongelando não sei se tá dando para ver aí na balança mas tá um quilo e 800 então ela já caiu bastante ó porque vai perder no gelo olha essa deu dois então vai dar essa média 1 e 802 ó essa aqui deu um 750 então você vai ter um padrão de frango muito pequeno vamos lá carcaça sem miúdo também outra carcaça só que sem tempero para vocês verem que não compensa então preste atenção na hora de fazer a compra por isso que eu oriento sempre você fazer o cálculo buscar sempre o que é melhor para sua loja então vamos lá essa carcaça aqui ó sem tempero essa aqui temperada e essa sem tempero vamos ver quanto que custou ela sem tempero frango miúdo sem tempero da granja caixa dela deu 16 anota aí papel e caneta na mão 16 kg 390 deu a caixa dela custou 10 e 63 vamos ver quanto que deu o total aqui a caixa 174 reais e 23 centavos 174.23 dividido por essa veio 8 na caixa 3 6 8 essa veio 1 a menos 8 dividido por 8 dá 21 e 71 também então deu mesma coisa da carcaça temperada tá vendo e também pequena ó você pega 16 quilos dividido por 8 2 quilos na média isso congelado vai cair também não sei se está dando para ver aí tá agora vamos lá para o frango inteiro com miúdo da seara 2 quilos 400 né dá dano na média já é um tamanho legal mas vamos ver quanto que ele custou ele veio com 8 na caixa também 2 4 6 8 tá 8 na caixa vamos lá presta atenção faz certinho caneta na mão frango inteiro da seara com miúdo caixa com 20 quilos olha a diferença 8 68 então 20 quilos 8 68 anota aí 173 e 60 173.60 dividido por 8 21 e 70 então praticamente esses três aqui ó da da big frango da da seara outro da seara independente de marca que você for trabalhar com carcaça aqui é só pra gente ter um demonstrativo é indiferente a marca tá pra você ver o tamanho então ele custou em média de 21 e 70 então esse é temperado e é pequeno se você for é temperar ele de novo vai gastar mais ainda essa é sem tempero 21 e 70 vai gastar com tempero esse aqui a vantagem que tem o miúdo dá pra você usar o miúdo vender a 3 reais 4 reais o quilo aí dependendo da sua loja esses frangos já mais normais né que esse aqui é o frango frango oeste já é um frango grande ó esse frango aqui deu 3 quilos mas vamos lá fazer na caixa dele também a caixa dele é 20 quilos veio 7 tá 20 quilos de de 7 vai 6 e 55 o quilo dele olha a diferença 10 e 88 10 e 69 8 e 80 e pouco né e 6 e 59 o quilo 6 e 55 então é muita diferença você pega aí agora a caixa de 20 quilos vezes 6 e 55 deu 20 vezes 6.55 131 reais enquanto essas outras caixas estavam dando na média de 195 170 essa aqui com lógico tem um frango a menos né ela deu 20 quilos vezes 6.55 131 reais dividido por 7 que vem 7 frango saiu 18 e 70 e você vai ter um frango de 3 quilos né não sei se está dando para ver aí mas ele está dando 3 quilos e sem esse aqui um outro menor vai dar 2,9 quilos e assim vai vai tirar o miúdo vai limpar mas vai ficar um frango grande e fora o seu lucro vamos lá tirar então porque é lógico que aqui é 9 que você vai fazer 9 vezes 50 dá 450 aqui dá 8 da 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 é 5 vezes 8 40 400 e lá dá 350 mas vamos fazer então 20 vezes uma caixa tá vamos fazer uma caixa 20 vezes 6.55 131 de custo bruto né aí vamos fazer 7 vezes 5 350 então me sobrou 131 menos 350 215 reais na caixa do frango grande que você vai ter um frango mais apresentável aí para dar para o seu cliente tanto se você fizer ele atropelado aberto ou recheado vai ficar bem maior a caixa do frango inteiro com o miúdo dessa marca aqui deu em média de 20 quilos a 8,50 deu 170 né então 170 170 8 vezes 50 400 sobra 230 Marcelo aqui sobrou mais sobrou 15 a mais né porque na primeira sobrou 215 né sobrou 230 então 15 reais a mais só que o tamanho dos seus frango que você vai ter para o seu cliente é diferente então tudo tem que analisar as contas aí vamos lá na carcaça aqui de 8 também deu 170 8 também vai dar a mesma coisa 230 então todos aqui se você for analisar por caixa está dando só o frango inteiro aqui porque ele vem com menos com 7 vai dar 15 reais a menos de lucro por caixa só que a diferença no tamanho que você vai ter né com os seus concorrentes que você trabalhando com frango grande vai ser exuberante né exubertante então vai ser muito diferente não tem como um cliente questionar você porque o seu frango é 50 e é desse tamanzão e o outro é 50 e é pequenininho então tem essa vantagem então queira ou não queira você mesmo você deixando de ganhar 15 reais por caixa aí ah Marcelo mas eu vendo 40 caixas por semana 40 caixas 15 dá 600 né 600 reais no mês dá 2,400 é bastante o que eu estou deixando de ganhar só que aí uma coisa que você tem que pensar que você está ganhando cliente com isso e o seu cliente vai voltar para comprar porque você não vai conseguir vender uma carcaça pequena dessa a 50 certo nenhum desses franquistas vai conseguir vender a 50 porque ele diminui muito agora esse frangão grande aqui você vai conseguir então eu espero que esse vídeo aí tenha ajudado você bastante pegue caneta papel anote tudo preço vamos recapitular um pouquinho aqui para não ficar um vídeo chato carcaça temperada 10,69 o quilo certo com 20 quilo não carcaça temperada anota aí 18 quilo 10 10,8,6 o quilo caixa com 8 então anota carcaça sem tempero caixa com carcaça sem tempero 16 16 quilo então anote aí 16 quilo 390 custando 10 e 68 quilo frango inteiro com miúdo né também com 8 na caixa custando 8 caixa com 20 quilo custando 8 e 63 então anota aí e o frango grande que a gente trabalha caixa com 7 custando 6,55 tá então é isso aí caixa com 8 caixa com 8 não caixa com 9 caixa com 8 caixa com 8 caixa com 7 qual está compensando aqui a com 7 porque o cliente vai ficar mais favorecido e os seus frangos vão ficar maior e sua clientela sempre vai estar voltando então tá aí mais um vídeo bem explicado pra vocês espero que vocês tenham gostado então compartilham pra que a gente possa criar novos empreendedores aí que queiram trabalhar com frangos e carnes assadas muito obrigado valeu um abraço